O Atabaque Negopulo arrebentou Eu tombo de Angola Canandes e Poginê Não me prende do Marrumbê Não me enxerga na noite Somos filhos de Irajá Guerreiros de Caxangá Temos presos e poras E a tribo E a tribo do Murulu Cartão no Caramuru Perdendo a paciência São as águas de Marajô Desviadas pelo Timbotemfê Vão inundar As avenidas E as matas irão crescer Pois o homem tem que viver Em paz Deixando em paz A natureza É-o-me-n-o... É-o-me-n-o... E orgulho do rei Nagô, de quem nunca se ajoelhou Nas terras do Belilê E a inteira nação Tupi, preparando para ferir Na maior inocência São as águas de Marajô, desviadas pelo Timbot em Fê Vão inandar as avenidas E as matas irão crescer Pois o homem tem que viver em paz Deixando em paz a natureza Que overpô, que overpô Que overpô, que overpô O atabaque bateu, mandou Nego, pulo, arrebentou E o tombo de Angola Canandes e Poginê Não me prende no marombé Não me enxerga na noite Somos filhos de Irajá Guerreiro de Caxangá Temos fezes e polvorais E a tribo do burro, cartão no caramuru Perdendo a paciência São as águas de Marajô, desviadas pelo Timbot em Fê Vão inandar as avenidas E as matas irão crescer Pois o homem tem que viver em paz Deixando em paz a natureza E o orgulho do rei Nagô E o orgulho do rei Nagô De quem nunca se ajoelhou Nas terras do Belelê E a inteira nação Tupi Preparando para ferir Na maior inocência São as águas de Marajô, desviadas pelo Timbot em Fê Vão inandar as avenidas E as matas irão crescer Pois o homem tem que viver em paz Deixando em paz a natureza E as alemães E as mãos de barriga A natureza E as alemães E o egô E o egô Hemón E os alemães E o Marajô Reavimenta litres Tio Legenda Adriana Zanotto